esse RPM aqui 62,6 o RPM absurdo cara entendeu é o CPC tá 59 centavos o clique então gerou 4 clique tá 4 clique deu 2 dólares e 36 centavos em 4 clique então isso aqui é surreal 38 visualizações muito pouco para gerar isso aqui mas também com o RPM desse aqui não tem como né salve salve Desodeiro Renan Silva aqui para mais um vídeo aqui junto com vocês é depois de muito tempo né tô voltando aqui a gravar novamente porque a correria aqui tava imensa e também tava também curtindo um pouco né para poder relaxar aí um pouquinho que só trabalhar não dá certo né hoje aqui vou mostrar para você é para vocês aí é como levar tráfego do Pinterest para dentro do seu site né seu blog loja virtual seja lá o que for como a gente trabalha aqui a gente trabalha com site né com blog monetizado a gente vai mostrar aqui por site né para o blog então é isso aqui uma das minhas outras contas né é uma uma conta que eu tenho eu tenho outras contas também diversas contas não vou tá mostrando aqui vou mostrar essa daqui porque a gente vai fazer teste tá é vou mostrar aqui exemplo de como eu faço é como que eu faço para levar tráfego tá é um modo simples e que dá muito certo não tem muito segredo aqui não tá é mas você tem que fazer do modo correto e eu vou passar aqui agora para vocês é impressões é nessa conta eu tenho mais de mil e 380 e pouco impressões em salma de 3.027 né é tipo o pin salva quando a pessoa salva o seu pin cliques de saída mais de 3.000 quase 4.000 né é clique quando uma pessoa clica na imagem que vai direcionar para dentro de para dentro do site né ou canal no YouTube seja lá o que for que você colocar lá na imagem então essa conta aqui não tinha nada a ver porque isso é uma conta de motivação que eu levava tráfego desse desse dessa conta para para um canal no YouTube que eu tinha né um canal de motivação como o canal foi desmonetizado né porque hoje em dia o Facebook o YouTube tá muito complicado para você gerar receita com o YouTube tá muito complicado tem muitos canais sendo desmonetizado né tem diversos canais a outra hora vou fazer um vídeo a respeito disso que não tá valendo mais a pena você investir no YouTube tá se quiser investir cara em vista pode dar certo pode mas eu não recomendo não sabe tipo se você tá começando agora que começar um negócio começa com site vai começa com página criando uma página no Facebook crescendo essa página e depois fazendo o teu o teu site o teu blog porque você tendo tráfico você já tem dinheiro tráfico é dinheiro entendeu bota isso na sua mente tráfico é dinheiro pode anotar isso daí então você tem uma página no Facebook e você tem uma conta no Pinterest que eu vou mostrar aqui agora e crescendo ela você já tem tudo tá porque você tem tráfico então tendo tráfico você pode levar esse tráfico o seu site e o site ele é seu ninguém toma de você tá ninguém é diz o que você pode que você não pode fazer porque ele é seu você pagou né você paga hospedagem para domínio então você pode fazer o que quiser você não depende só do AdSense você pode monetizar ele com AdSense para modificar com a DX para monetizar com outras plataforma tem diversas plataformas tem um tabula tem o AdSense que tem um Manigid tem nossa tem diversas né tem um Simples Ads que é uma plataforma muito boa tem Exoic cara tem diversas plataformas e você pode vender produto de afiliado também que é que eu mostro dentro do meu treinamento que tá para sair tá treinamento aí mês que vem vai sair o treinamento o ensino tudo sobre tráfico tudo que você precisa saber que em dia você não sabe você vai encontrar dentro desse treinamento tá o mês que vem vai estar saindo aí fresquinho para vocês né tá adquirindo e colocando em prática tudo que é ensinado lá dentro aqui vou mostrar aqui o básico do básico e uma que você já pode fazer aqui agora junto comigo tá porque isso aqui é muito simples não tem segredo né então volta do assunto tá que eu falo muito é desmanchei né tipo no caso aqui eu continuei na pegada de motivação um pouquinho só que me conteúdo de roça então que é que eu fiz aqui em vez de publicar coisas motivacionais eu coloquei é assuntos motivacionais mas com imagem de roça né para gerar clique entrar dentro do meu site então basicamente foi isso daqui que eu fiz então como você vê aqui ó impressão né views no caso é 1400 né dois pins salvo clique três clique que é os três clique que vai para dentro do site é muito pouco mais se você for contando aqui ó cinco clique ou seja cinco visitas quatro visitas uma visita tá vamos ver aqui três visitas uma visita vai somando aí para você ver quatro seis visitas tem outros aqui que viralizou bastante né não é todos que vai viralizar mas sempre vai ter algum ali que vai viralizar e vai levar muito tráfego aí para o seu site eu sei que tem bastante impressão tem muita tem bastante impressão né duas visitas três quatro vamos ver porque esse essa conta aqui também na verdade não tinha não tem nada a ver com roça era sobre motivação então não recomendo você desmanchar uma coisa para cobrir por cima é como ela se cria do zero tá então aqui vamos ver vamos ver aqui é mais ó 10 clique ou seja 10 visitas no site mais uma mais uma vamos ver aqui mais para baixo 14 aqui 2 3 6 é isso aí vai vai contando isso aí é tráfico no site entendeu ó 24 visita 11 visita é muita coisa boa coisa deixa eu ver aqui que a internet tá meia meia bugado aqui não dá para carregar muito depressa muito rápido é mas beleza 5 7 tem um aqui cara que deu mais de 300 viu 300 clique no caso né então é bastante tá muito mais mais para baixo porque a internet tá muito ruim não tem como mostrar aqui para vocês que não tá carregando bem esse trem aqui é mas beleza ó e eu não tô passando direto né porque o programa isso aqui deixa por 30 dias programado ele postando no automático 17 e enfim agora vou mostrar para vocês parar de falar um pouco aqui vou mostrar para vocês como criar uma conta que é muito simples e fácil tá essa conta aqui ela tem 3 mil e 100 seguidores é uma conta pequena índia né mas já tem aqui um milhão e quatrocentos mil visualizações mensais né então tá bom vamos ver aqui para criar uma conta é muito simples ao tráfico no site porque agora já é meia noite e quarenta então não tem muito tráfico né mas aqui vem do Facebook vem do próprio Google e também do Pinterest vamos ver aqui eu vou mostrar aqui para vocês vamos ver aqui os ganho até agora no momento também o RPM está 22 e 39 o CPC 14 centavos clique tá muito bom e só teve duas mil e quinhentas e quarenta e um visualizações e gerou 56 dólares cara isso dá mais de 200 quase 300 contos é hoje né então 416 clique então é muito pouco clique para gerar tudo isso aqui entendeu muito pouco porque porque a gente faz anúncios faz artigo matadores também que aumenta é cinco vezes mais mais o teu RPM e o CPC também isso aí tudo é ensinado dentro do meu novo treinamento que tá para sair aí o mês que vem tá então vamos voltar aqui e digita aqui Pinterest Pinterest criar uma conta é simples eu acho que até mostrei em algum vídeo aqui mas enfim se tu não tem uma conta tem aqui entrar na conta ou criar uma conta vamos lá criar uma conta aí cria clica aqui aqui tu vai colocar teu e-mail criar uma senha e colocar tua data de nascimento tá aí vai em continuar e continuando ele vai pedir para você selecionar algumas imagens lá cinco imagens que você mais gosta pronto e a sua conta já tá criada criando a tua conta ensina isso aqui com mais detalhe lá dentro do meu curso tá aqui é só mais um exemplo mesmo para você ter ter noção como é que se faz lá dentro do treinamento ensino tudo aí sua conta já criada você vai colocar uma capa como essa vem aqui no lápis coloca uma uma capa coloca um um login ali também pronto já tá criado você vai criar uma pasta duas ou três partes ali que é muito simples em criar a pasta depois que você criar a pasta você vai criar os pin tipo criar pin as imagens tipo se for um conteúdo de receita de receita você vai colocar coisa de receita se for natureza natureza se for animais pets animais ainda que eu pego as imagens simples você pode criar a imagem lá no canva você pode criar uma imagem ou você pode pegar daqui mesmo no pinterest eu faço assim eu pego do pinterest entendeu é o certo a se fazer não tanto mas você fazendo desse modo aqui vai dar muito certo não tem perigo nenhum vamos se for que como aqui é roça eu vou ser coisa de roça tá se fosse receita colocaria receita mas vou colocar aqui roça mesmo então vou pegar aqui um conteúdo aqui qualquer bom dia vou pegar essa daqui ó interessante uma mensagem vem aqui baixo tá baixar a imagem salvar como beleza posso pegar outra aqui e qualquer uma aqui qualquer uma é vou pegar essa daqui mesmo beleza é só um exemplo tá aí eu vim aqui e pego aquela imagem lá coloco um título aqui é vou colocar aqui um exemplo um exemplo lá lá na roça isso aqui eu ensino com mais detalhes dentro do meu curso tá aí vou ensinar completo tudo o passo a passo que você deve fazer e que você não deve fazer mas aqui é só um exemplo aqui você escreve qualquer coisa uma descriçãozinha colocar hashtag roça hashtag receita hashtag natureza vai depender do assunto que é o seu perfil no caso aqui esse perfil aqui é de natureza roça escolher a categoria a minha categoria que vou colocar roça e natureza que é o grupo né a pasta natureza roça e natureza que é a pasta que eu criei eu criei aqui quatro pastas e pronto essa daqui e o mais importante que você não pode esquecer que isso aí você vai ter que colocar também tá não pode esquecer disso deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui é colocar o link aqui no aqui abaixo né link de destino aqui aí você pega o link do teu site tá o link do seu blog da sua loja virtual seja lá o que for no meu caso aqui eu vou pegar desse site aqui desse outro blog aqui que eu tenho eu vou pegar aqui posso pegar um conteúdo aqui de roça vou pegar esse conteúdo aqui de roça da natureza da natureza bom então peguei aqui esse artigo venho aqui copiar o link e vou lá na minha conta e colo esse link aqui pronto eu posso programar fazer várias dessas daqui várias publicação e programar aí na programar você vem aqui programar e faz aqui a programação pega do dia 8 dia 9 até o dia 30 você programa e coloca os horários que você quer no meu caso aqui eu vou publicar agora aqui é só um exemplo tá não se esquece de colocar a hashtag aqui eu não vou colocar porque estou dando só exemplo mas você coloca aí vem aqui publicar beleza 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 já foi publicado já foi publicado eu vou criar outro no caso aqui você vai fazendo assim vai fazendo vários pegar esse outro aqui de exemplo esse aqui é só um exemplo tá você coloca um título que vai chamar atenção não coloca um título assim não aqui é só um exemplo tá beleza eu coloco a hashtag aqui embaixo uma descrição e hashtag não vou colocar nada o link eu vou colocar o mesmo link mas eu posso colocar outro link de outro artigo se eu quiser mas vou colocar o mesmo pronto é que eu venho publicar e assim você vai crescendo a sua vai crescendo a tua conta no pinterest você vai publicando né as imagens você pode pegar a imagem do próprio pinterest mesmo não tem problema nenhum beleza você pode criar também lá você pode pegar vídeos tá entendeu você pega aqui tipo tem vídeos também aqui por exemplo isso aqui é um vídeo você pode pegar esse vídeo aqui e baixar ele e pode subir vídeo também o vídeo viraliza demais aqui dentro do pinterest e assim você vai crescendo a sua conta com um mês tua conta vai estar com pelo menos aí 300 seguidores com três meses a sua conta vai estar lá com mil ou duas mil ou três ou cinco mil seguidores dependendo do do esforço que você estiver fazendo tem que publicar aqui todos os dias e o certo é você programar programa porque você fica aí três dias de boa ou uma semana ou mais sem publicar você faz tudo no dia só tá eu faço assim então esse aqui é uma das formas de levar muito tráfego para o seu site site canal no youtube seja lá para onde for tá e para você fazer vendas também como afiliado se faz aqui isso aqui vou ensinar lá dentro do meu treinamento é segredo do tráfego tá orgânico vai ser lançado mês que vem então eu vou ensinar com muito mais detalhes do que isso daqui porque isso aqui é só um resumo básico para vocês beleza pronto e o tráfego na 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 conta nova vindo de redes sociais Facebook pinterest uma hora dessa não tem quase ninguém acessando mas gera receita tá vou até fazer uma atualização acho que já mudou esse daqui já zerou porque já passou de meia-noite já zerou aqui os ganho é tem dois dólares até agora olha esse RPM aqui 62,6 o RPM absurdo cara entendeu entendeu é o CPC tá 59 centavos clique então gerou quatro clique tá quatro clique deu dois dólares e 36 centavos em quatro clique então isso aqui é surreal 38 visualizações muito pouco para gerar isso aqui mas também com RPM desse aqui não tem como né aí é só é só maravilhas beleza beleza então esse daqui é uma das conta nova que eu tenho e outro site né eu tenho três conta no AdSense e duas conta é pelo ADX então eu trabalho também com ADX que dá um ganho muito bom também então resumindo aqui o tráfego no Pinterest gera receita como essa e você também consegue fazer vendas usando o Pinterest beleza isso aqui foi um resumo bem rápido desse vídeo tá não esquece se você não me segue no Instagram o link vai estar aqui embaixo tá é renan.martiliano me segue lá no Instagram deixa o seu gostei aqui no vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo tá comenta aqui qualquer coisa e no próximo vídeo vou passar mais conteúdo para vocês e aí